Oi pessoal! Hoje eu venho com mais um modelinho aqui pra vocês que também eu recebi alguns pedidos e que está bem em alta nas neil gringas, que são as unhas militar ou camufladas. Então hoje eu elaborei um modelo bem legal nesse estilo que voltou com tudo, tanto no mundo das unhas como na moda também. E se você já gostou desse modelo, já vai deixando o seu like aqui pra não esquecer. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui pra fazer parte do nosso canal também e ative o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Se você quiser ver mais fotos desse modelo e a lista completa dos materiais, não deixe de dar uma passadinha no blog newart.com. Lá eu também deixo todos os links de onde encontrar os materiais. O link do post eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é claro, agora chega de conversa e vamos ao modelo! Bom, e pra esse modelo eu vou usar o esmalte militar da Colorama, o esmalte Black da Colorama, o esmalte Nude Conquista da Avon, o esmalte Lagum da Mary Kay, o esmalte Saara da Jiquiti, cobertura fosca, peixinhas em formato de estrela dourada e fitinha pra unhas dourada. Eu comecei pintando as minhas unhas com o esmalte militar da Colorama. Eu tirei esse esmalte do fundo do baú, gente, mas era o único esmalte nesse tom que eu tinha. Não sei se vende ainda, mas eu vou deixar lá no blog algumas sugestões de esmalte nesse tom pra vocês. Na unha do dedo médio eu passei o Black da Colorama. E na unha do dedo anelário eu passei o Nude Conquista da Avon. Passei a cobertura fosca somente na unha que eu pintei com o preto, porque eu queria um acabamento fosco nela, mas se você não quiser o acabamento fosco, não precisa passar. E agora eu vou começar a decorar a unha do anelar com o esmalte militar. Vou fazer várias manchinhas com o esmalte desta forma. Quanto mais deformadas ficarem, mais bonito fica. E vou fazer a mesma coisa com os outros esmaltes. Cuidando pra não cobrir demais as cores de baixo. Esse é o Lagum da Mary Kay. Agora eu vou usar o Saara da Jiquiti, que é um tom de marrom. E por último vou usar o preto. Notem que o fundo nude continua aparecendo, então tenta não cobrir toda a unha. Agora na unha que eu pintei de preto, eu vou aplicar uma taxinha em formato de estrela dourada, bem em cima, no centro, perto da cutícula. Eu usei a cola Tech Bond pra colar. Vou aplicar uma fitinha dourada na ponta das outras unhas. Uma dica pra fitinha durar mais é cortar bem rente a unha. E também finalizar com um verniz em gel. Você pode estar reforçando as pontinhas com o gel e colocando na cabine. E por último eu vou fazer duas listras formando um V embaixo da estrela com as fitinhas. Vou finalizar com o verniz na unha camuflada. E está pronta a nossa unha militar. Bom pessoal, então era isso. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês fizerem alguma unha inspirada nas que eu fiz aqui, me marquem no meu Insta, arroba Nilvana Bischof, que eu vou amar fazer o trabalho de vocês também. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui pra mim se você ainda não deixou. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E não esqueça de dar uma conferidinha no post lá no blog e conferir todas as fotos. Me sigam nas minhas redes sociais também, porque eu estou sempre postando e interagindo por lá também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.